Fala pessoal, beleza? Aqui é o White, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre Fortnite, porque a gente tem novas informações sobre a temporada 4, né, que vai chegar nas próximas horas no jogo. Nos últimos dias a gente tá fazendo vários vídeos, né, falando sobre meteoros que vão cair, esses meteoros vão acabar fazendo mudanças no mapa, né. Até trouxe um vídeo ontem pra vocês, resumindo aqui o vazamento que teve, falando sobre mudanças no mapa e também que a gente vai ter 4 novas skins no novo passe de batalha. E essas skins serão com temáticas de super-heróis, né, vai ser 2 super-heróis e 2 vilões. Então vai ter 4 skins no passe, óbvio que deve vir muitas outras coisas, né, danças, emotes, então a gente vai trazer tudo pra vocês quando lançar o novo passe. Mas então, o seguinte, as informações que tivemos é exatamente sobre o início, né, o término da temporada 3 e o início da temporada 4. A Epic Games, né, postou no seu Twitter oficial, né, duas postagens muito interessantes pra gente falar nesse vídeo aqui. O primeiro é esse aqui, ó, prepare-se para o impacto. A Season 4, né, do Fortnite vai começar amanhã. Então tá confirmado, galera, amanhã começa a Season 4 do Fortnite. Dá pra ver aqui uma imagem onde temos 4 personagens, né, do Fortnite olhando o que parece ser uma cratera, um local onde caiu um meteoro, um meteoro bem grande e fez um buracão. E aqui nós temos os personagens. O que a gente percebe, galera, é que esses personagens aqui parece que não tem nada a ver com novas skins. Vocês percebem que alguns ali já tem essas skins dentro do jogo, pelo que parece pra mim, né. Vocês podem dizer isso, vocês concordam ou não, mas parece que essas skins já tem no jogo que não são novas. Então eles não revelaram nada ainda, apenas disseram que serão 4 novas skins por enquanto. E isso segundo o vazamento, né, pode tá fake o vazamento também, mas a gente tá se baseando no vazamento que tivemos. E além de dizer que a nova temporada começa amanhã, a Epic Games também revelou o horário da atualização, galera. Não sei se vocês entraram no jogo hoje, mas quando eu entrei tava faltando mais ou menos umas 13 horas pra acabar a temporada e isso era umas 3 da tarde aqui no Brasil. Então eu fiz as contas, a temporada 3 então vai terminar mais ou menos ali perto das 4, 4 e meia da manhã dessa madrugada, né, de terça-feira. E a Epic Games postou aqui no seu Twitter, eu traduzi isso aqui, o horário, né, eu trouxe pro horário de Brasília. E vai ser mais ou menos entre 5 da manhã, por aí, que a gente vai ter a chegada da quarta temporada do novo Passa de Batalha. Então eu sei que 5 da manhã muita gente vai tá dormindo, muita gente vai tá acordando, né, logo em seguida pra ir pra aula. Então o que a gente vai fazer aqui na central? A gente vai gravar os vídeos e vamos postar durante a manhã, ali meio dia, 10 da manhã, meio dia e durante a tarde os vídeos todos. Mostrando pra vocês todas as informações, todas as skins, tudo que veio de novidade. Se veio algum item novo, né, pode ser que venha uma atualização bem grande e venha itens novos. Também mostrando se o Salve ao Mundo ficou grátis. Então a gente traz tudo pra vocês, cobertura completa da nova temporada do Fortnite aqui na central. Então não perca, ok? Então daqui algumas horas, né, de madrugada já deve tá liberando pra gente a quarta temporada. E a gente começa a gravar os vídeos pra vocês e amanhã a gente vê tudo isso junto, beleza? Bom, se for novo aqui na central, não esqueça de se inscrever pra mais vídeos de Fortnite e também de outros jogos, ok? Então indo nessa então, fui!